A gente começa o programa de hoje falando de honestidade. Você teria coragem de deixar produtos sem nenhum atendente, apenas confiando que a pessoa que pegar vai pagar a margem de uma rodovia? Pois esta é uma história de ajuda ao próximo que deu certo. Pãozinho de leite quentinho, pipoca doce fresquinha. Água geladinha, banana recém tirada do cacho e vários outros produtos artesanais. Tudo à disposição de quem passa pela BR-470 no município de Rodeio, em Santa Catarina. Há quem diga que no Brasil a honestidade é uma qualidade rara nos dias atuais. Mas não para o seu Renato, que há quase três anos acreditou em uma ideia corajosa, a de transformar este trailer, pintado por ele de verde e amarelo, em um comércio, nomeado de Doutor Honesto. E o mais curioso, sem atendente. A maioria das pessoas que eu falei da minha ideia me chamaram de louco. Isso é louco, vão levar o trailer, vão levar tudo. E hoje nós estamos indo para a sétima unidade, já do Doutor Honesto, que é do Doutor Honesto mesmo. São nós que trabalhamos. O projeto Doutor Honesto foi criado em 2019. A renda dos produtos artesanais é para arrecadar fundos para uma casa que acolhe moradores de rua. E aqui o sistema conta com a honestidade dos clientes, que ao pegar o item desejado, devem fazer o pagamento através de PIX ou então deixar o dinheiro nesta caixinha. A casa está fechando, né, por falta de recursos. Não tinha mais para onde correr. Porque comida ninguém nega. Mas uma casa de acolhimento não vive só de comida. Ela vive de conta de água, manutenção de veículo, gasolina de veículo, conta de luz. Então, quando você fala em dinheiro, a dificuldade de você angariar isso é muito difícil. Com o objetivo de angariar fundos para manter a casa de acolhimento funcionando, o Renato até tentou outras alternativas antes de o projeto Doutor Honesto ser criado. Mas não obteve sucesso. Na realidade, nós começamos com o pão e com o mousse. O pão e o mousse a gente fazia para a galera aí, na alimentação deles. Só que a gente precisava de valores para pagar a conta de luz, por conta de água. E eu comecei a colocar o mousse e o pão dentro do carro e vender. Para os amigos, saia aí com o carro e vendia. Só que no final do dia, eu vendia 50 reais e gastava 50 reais no combustível, quer dizer, não ganhei nada. A venda acontece nos trailers, espalhados pela BR-470 e também pelo centro de rodeio. Mas todo esse trabalho tem início aqui, nesta cozinha, montada na casa do Renato. Por dia, são produzidos e embalados uma média de 30 pães, produzidos por ele e por um ajudante, que um dia já teve a oportunidade de ser acolhido na casa e hoje retribui. Eu falo que o início do Doutor Honesto foi esse forno aqui, né? Começou com aquele forninho pequenininho, era quatro pãezinhos. Esse aqui, ele faz 22, entendeu? Aí nós compramos esse aqui usado, que é mais rápido, né? Aí os outros equipamentos que tem aqui foram tudo usados, foram tudo comprados e usados, não foi nada novo. O carro-chefe do Doutor Honesto é mesmo o pão quentinho. E esta pipoca doce, que segundo o Renato, faz sucesso entre os viajantes. Pela rodovia BR-470, entre Indaial e Rodeio, passa uma média de 6.800 caminhões por dia. Alguns já conhecem a iniciativa, mas sempre tem quem acaba se impressionando. Carlos é um deles, veio do litoral catarinense a trabalho e decidiu parar pela primeira vez. Legal, boa ideia. Uma boa ideia, né? Vem de longe, não tem que parar e tal, e aqui é um... tá com sede e tal, né? Eu acho que aí precisa da honestidade, né? Precisa. Olha lá, ele tá fazendo o pico, tá vendo? Peguei uma água, ele pegou a pipoca, tá fazendo o pico, né? Então, tem que ser assim pra permanecer, pra continuar essa coisa legal assim, né? Além dos produtos artesanais feitos pela equipe Doutor Honesto, empresas também doam alimentos, sejam eles artesanais ou não. Metade vai para a casa de acolhimento e a outra porcentagem para a venda no trailer. Algumas empresas, elas deixam ter lá no trailer, nem me avisa. Algumas, tipo assim, colocam lá, como tem o WhatsApp e tudo lá, eles pegam e mandam, ó, deixei lá, tal, faça bem proveito, que Deus te ilumine e tal. Então, ó, vira e mexe, aparece alguma doação lá de roupa, de alimento, entendeu? Uma dose de esperança para quem tá trabalhando, para quem mora na rua, para quem acredita em receber e retribuir honestidade. E se alguém duvida que o projeto funciona? Se não tivesse dado certo, as pessoas não tinham copiado a nossa ideia e nós não estávamos indo para a sétima unidade, né? Então, o que eu falo? Aqui, ó, o que nós temos aqui é alimento, é água, de vez em quando tem refrigerante, é banana. Então, se uma pessoa passar aqui, que passa muito trazente isso aqui, com fome, com sede, e quiser pegar um produto para matar a fome, matar a sede, tá valendo, entendeu? Então, mas assim, ó, a maioria das pessoas que passam aqui, a maioria, eu já calculei isso várias vezes, honra o compromisso que tem. Além de atender o viajante, o projeto do Renato dá apoio àqueles que muitas vezes não são atendidos pelos órgãos competentes. São 18 leitos, que podem receber até 25 pessoas. Um trabalho de direcionamento, feito sem pedir nada em troca. Eu gosto de usar aquela historinha do beija-flor, que está pegando fogo na floresta, o beija-flor lá pega as gotinhas na lagoa e sobe lá em cima e joga as gotinhas. Todos os bichos começam a tirar um sarrinho do beija-flor, né? Você acha que se é maluco o beija-flor vai apagar o incêndio da floresta? Não. O beija-flor responde, não, não vou conseguir, mas eu estou fazendo a minha parte. Esse é o trabalho que a gente faz, tentar ajudar. Se alguém acha que está certo ou está errado, faça melhor. É muito interessante saber que o prejuízo é mínimo. Ainda dá para confiar que os bons são maioria.